Oh, que dia tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia, dona Florinda. Bom dia, por quê? Estava bom até chegar o senhor. Você está entendendo? Deixa pra lá ver e cobrar o aluguel, né? Sim, mas a senhora já fez o favor de pagar. Bom, então não tenho nenhum assunto a tratar com o senhor. E com licença. Sem licença. Olá, senhor Barriga. Como vai? Não sei. Como disse? Ah, talvez o senhor possa me explicar. O que é? Sobre a dona Florinda. A que se refere? É que ela foi extremamente grosseira comigo. Pois alguma coisa o senhor fez. Não, não, não me lembro de ter feito nada. Pois é melhor o senhor puxar pela memória. O senhor não veio com nenhuma paquera. Eu com aquela velha? Quem é velha? A velha mania de andar paquerando e o que eu não tenho. Porque se a coisa que incomoda a dona Florinda é ser paquerada pelos velhos gordos. E ela não se incomoda de ser paquerada por um professorzinho aposentado? Quem é professorzinho aposentado? Professor Girafales. Já lhe responderam. Com licença. Professorzinho aposentado. Professor Girafales. Dona aposentada. Dona Florinda. Eu tive a impressão que o senhor estava discutindo com o senhor Barriga? Estava, mas preferia não comentar aqui no pátio. Não quero entrar para tomar uma xícara de café. Ai, se não for incômodo. Ai, não, mas é claro que não. Pode entrar. Depois do senhor. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.